Vai dar-se início à cerimónia de tomada de posse de membros do Governo. Aos quatro dias do mês de janeiro de 2023, compareceram perante Sua Excelência ao Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, as individualidades abaixo indicadas, a fim de tomarem posse dos cargos para que foram nomeadas por decreto do Presidente da República nº 1, C e E, barra 2023 de hoje, publicados em Diário da República, primeira série e primeiro suplemento ao nº 3 da mesma data. João Saldanha de Azevedo Galamba, Ministro das Infraestruturas. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Marina Sola Gonçalves, Ministra da Habitação. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pedro Nuno Pereira de Sousa Rodrigues, Secretário de Estado do Tesouro. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Ana Cláudia Fontoura Gouveia, Secretária de Estado da Energia e Clima. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Obrigada. Obrigada. Hugo Alexandre Polido Pires, Secretário de Estado do Ambiente. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Maria Fernanda da Silva Rodrigues, Secretária de Estado da Habitação. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Carla Maria Gonçalves Alves Pereira, Secretária de Estado da Agricultura. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. E tendo prestado a declaração de compromisso de honra e assinado o respectivo alto, por Sua Excelência, o Presidente da República lhes foi conferido à posse dos referidos cargos, em firmeza do que celebrou o Presidente Tiauto, que depois de lida em voz alta vai ser assinado por Sua Excelência, o Presidente da República, e que eu, Ana Cristina Batista, Secretária-Geral da Presidência da República, fiz escrever e subscrevo. Em nome de Sua Excelência, o Presidente da República dou por encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.